Salve, salve galera, Dom Leon, mais uma vez, canal Russia Mad, e dessa vez galera, vocês estão vendo aí, estamos de novo, Merger 505, ou seja, tem novidade na área. Para quem faz parte lá do grupo do WhatsApp, já sabe quais são as novidades, mandei isso assim que chegou a atualização, tirei as fotos e mandei para o pessoal, então se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, o número está aí na descrição, vamos lá, vamos abrir aqui o e-mail para vocês poderem ver o que tem de novidade, vamos lá. Mudança aí na Lória, vou deixar passar devagar para vocês poderem ler, eu não vou ficar lendo não, fazer um negócio mais dinâmico, vocês podem pausar o vídeo e fazer a leitura aí dos trechos, mas tem essa mudança na Lória, tem mudança na Candy aí também, Tem mudança também aqui na Aurora, que acabou de chegar, né, e já está tendo algumas mudanças aí, mudança também no Paganini, e agora as classificações de heróis. Isso aqui eu achei bem interessante, porque os jogadores que tiverem personagens do roxo para cima, vão poder chegar e falar, ah, eu gosto de tal, vão poder fazer reviews de personagens, como a gente tem feito aqui no canal, né, fazer reviews, dar dicas de porquê que vale a pena usar aquele personagem, com quem ele joga bem, com quem ele joga mal, também aqui mudanças na Terra Nova, vão fazer melhorias aí, para formar os times. Adicionado agora também um bookzinho, né, que vai mostrar aí para vocês o, as almas de fera, que eu já falei em uma live, e eu vou fazer a série, são sete feras por enquanto que a gente tem aqui no jogo, então vocês vão ver, eu vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês. Equipar rápido, agora também, isso eu achei muito interessante, porque os equipamentos, você tem que ficar botando uma peça de cada vez, para formar o equipamento, depois mandar construir, agora se você já tiver todas as peças, você não precisa ficar botando elas, basta você ter as peças, você clica já nela para formar, ele já adiciona todas as pedras e já consome o ouro necessário. Melhorias aí para o pessoal que usa o iOS, também com emoticons exclusivos, né, presente de aniversário, agora quando bater o dia do seu aniversário, você vai receber presente, custo reduzido para você melhorar os mais e mais dos seus oitais equipamentos, né, que é o equipamento do Laranjo mais dois, e ainda mais algumas melhorias normais do jogo. Bem, as mudanças que aconteceram na Lória, na Candy, na Aurora e no Paganini são de batalhas, então eu não tenho como mostrar aqui para vocês. Então eu vou mostrar aqui o manualzinho que chegou para a Uma das Feras aqui, ó, você vai clicar aqui e vão aparecer todos os sete, todos os sete, aí ó, o Dragão de Pouco Congelado, o Gigante de Berremote, a Fênix Imortal, o Unicórnio Sagrado, o Pesadelo das Almas, o Grifo Feroz e a Hidra do Submundo. E aí mostra a descrição, o que cada um faz, as suas habilidades e tudo mais, aí ó, e você ainda pode ver como é que fica a situação dele no roxo e ele azul. Olha, não tem ele laranja, que interessante. Muito interessante, muito interessante mesmo. Deveria dar para olhar o todo, né, mas aqui, ó, olha a diferença, aqui os atributos, ó, por exemplo, o Dragão aqui, ó, tudo no mais 20, ele dá 7.400 e pouquinho aqui de vida, dá esses atributos. Olha no roxo, 17.000, quase 18.000, olha os ganhos, muito bom, muito bom. Eu tenho uma bestia de fera roxa, né, vocês sabem, então isso vai ajudar pra caramba. Olha o Gigante de Berremote aí, que é o que eu já tenho todo maximizado, olha como é que ele é. E olha como é que ele é no roxo. Beleza, né, bonitão, bonitão. Então é isso, galera. Um videozinho mais curto aqui pra vocês, sobre a atualização, era pra trazer essas novidades. Pra vocês já estarem inteirados do que virá em breve aí nos servidores. Então deixa aí nos comentários o que vocês gostaram, ou o que não gostaram da atualização, o que acha que isso pode influenciar. Eu gostei, particularmente gostei bastante, porque eu tô usando a Lória pra caramba. Em breve eu vou trazer uns reviews sobre ela, eu tô só tentando maximizar na conta principal. Mas é isso então, galera. Eu vou ficando por aqui. Agora, a sua direita vai aparecer o círculo do canal pra você se inscrever, caso não seja inscrito. E a sua esquerda vai aparecer aí o último vídeo do canal sobre o review da Lúfia. O primeiro dia de review da Lúfia. Então é isso, galera. Daqui a pouco sai aqui no canal também o segundo review da Lúfia. Então é isso, valeu, abraços a todos e eu fui. Tchau!